E nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade. A receita hoje é de suflê de goiabada. Nós começamos no último bloco e agora vamos dar continuidade. As claras já estão aqui em neve. Tem neve. Lindamente. Goiabada. O quê? Em pasta. Sim. Bom, então, agora o que é, Luca? A gente vai misturar? É isso? Misturar. Aí também... Tem uma técnica. É, no início do programa você perguntou, tem macete? É, conta pra gente porque eu já vi que tem. Tem os macetes. Você não pode, aqui no caso, pra suflê, bater assim. Se não colocava goiabada ali na bateria, ele batia. Ah, era mais prático, né? Pesa a massa, o suflê não cresce direito também e não vai ficar legal. Tá, então tem uma técnica. Nós vamos misturar isso aqui, ó, e vai mexendo de baixo pra cima. De baixo pra cima. Se a pessoa fizer isso, o que que pode acontecer com essa massa? Ela vai abaixar, né? Porque você vai misturando aqui, ela vai abaixando. E aí ele vai ficar amassudo. Entendi. No caso aqui, gente, desse suflê de sobremesa, que é muito mais fácil, né, ó, é só misturar isso aqui, é tranquilo. E ele sempre, sempre cresce bonito. Uhum. Não tem que misturar muito tempo? Esse ponto já tá... Vira aqui que não tem mais pedacinho, daqui no fundo. Olha lá, tem um pedacinho lá no fundo ainda. Tem goiabada. Então eu vou vendo, jogarzinho, aqui, ó, mexendo. Tá, tem que ficar tudo bem misturado, é isso? Sem eu pesar essa massa. Tá vendo, ó? Bom, e aí enquanto isso, nosso forno já está pré-aquecido? Já. Como? 180 graus. A Flávia vai pegar pra mim os tabuleiros ali com os ramecãs. Os ramecãs, muito obrigada, Flávia. Porque essa goiabada, aí tem uns escurrinhos que tem uns pedacinhos, né, então não adianta. Agora, os ramecãs já estão untados, é isso? Untados com manteiga aqui, Chef? Os ramecãs tem que ser bem untados de manteiga. Aham, tô vendo. Pro suflê escorregar e crescer. Então não pode economizar aí na manteiga e na hora de untar, não. Não. Aqui, ó. A gente põe. Direto no ramecã untado. E a quantidade, até a borda tem que ficar bem cheio. Nesse caso aqui, tem suflês que a massa não fica tão firme. Um suflês de sal, ela fica mais líquida. Aí não tem problema. Quando fica assim, você passa o dedo aqui, assim, ó. Que aí ele vai crescer mais retinho, igual uma torrezinha. E vai ficar mais cheinho aqui no meio, né? Isso. Tá. Vai crescer muito isso no forno? Vai. E o suflê, gente, ele sai muito alto e depois ele vai abaixando. Quanto tempo no forno, Luca? Esse aqui é uns 20 a 25 minutos. Tá. Outro suflês de sal, 40 minutos, depende do suflê. Suflê de sal, então, leva um tempo maior. Os meus, sim. No forno, né? Agora, é ideal a pessoa ir sempre observando ali, quando chega nos 20 minutos de forno e testando. Suflê nunca pode abrir o forno, tá? Não pode abrir o forno, olha que eu aprendi. De jeito nenhum. Vai abaixar? Ele não vai crescer. Não vai crescer. Então... Marcar no relógio. Aí você... Tem que conhecer o forno, né? Conhecer o forno e olha na luzinha lá do forno, né? Entendeu? Não... Não... Abra, porque senão vai dar problema. Vai dar problema no resultado final. E é um... Uma sobremesa que a gente vai servir quente, né? Sim. Então, tirou do forno, quem vai fazer dia de domingo, em casa, pra receber amigas e fabulhas... Tirou do forno, serve. Já tem que servir. Às vezes, com o almoço lá na mesa, a gente já coloca pra assar. Então... Pra sair bem quentinho, Lani, né? Pra servir... É rápido, né? As visitas. Fazer um balanço aqui. Então, ó... Pão bonitinho. Fica bem cheio mesmo, gente. Olha só. Passa o dedo. Mais um. Deixa eu rapar isso aqui. Minha quantidade exata hoje aqui é da receita que a gente passou pra quem tá em casa, né? Você tá usando seis remecas. Hoje eu tô fazendo a receita toda. A receita toda igual a gente passou pra você aí de casa. Agora, hoje nós estamos fazendo de goiabada. Mas tem vários recheios, vários sabores que a gente pode fazer, né? Tem vários sabores. De que, por exemplo? Eu falo de doce, pra sobremesa. Aí eu já fiz de doce de leite. Ah, você falou mesmo isso, que é uma delícia bem mineta também. Já fiz de frutas vermelhas. Já fiz de bananada. Aí eu fiz a bananada com banana. E números. Aí já fiz de chocolate. Dá pra fazer de muitos sabores, né? E a técnica é a mesma? Dependendo do recheio, tem... Algumas coisas diferem. É, tem que ter um cuidado especial. Mas no caso, assim, de frutas, de marmelada, de bananada. Se você faz a bananada... Vai interferir mais... Aí a gramatura é a mesma. Ah, tá. Mas os outros são diferentes. O interfere mais na consistência final aqui, depois de acrescentar a mistura das gemas, das claras, aliás, e neve, né? Alguns não. Os de marmelada, né? Aí é igual. Rendeu bastante, hein? Olha só. Seis. Exatamente. Seis ramecãs. Tá? Lembrando que o forno do Chef Luca Baiajois está pré-aquecido. Tem que estar. Você vai pré-aquecer na sua casa a 180 graus. E agora é hora de levar para o forno. Durante 20, 25 minutos, então, né? Isso. O forno tem que estar pré-aquecido. Colocar no forno frio não vai funcionar. Não vai funcionar de jeito nenhum. Tá? Tá bem bonito, né? Olha só como estão. Vamos ver depois quando retirar isso do forno, né? Como que vai ficar. Então nós vamos levar para o forno. Vamos lá, Chef? Vamos colocar no forno, então? Luca, já está no forno nosso suflê, hein? Tá lá no forno. Vamos aguardar agora. Assando, vamos aguardar. Aí, como eu disse, nós vamos tirar ele. É rápida montagem. Às vezes aqui na aula tem 15 alunos. 15 suflês. Aí, eu, meu ajudante. É um processo bem rápido. A gente vai cortar. Eu vou fazer uma incisão. A palavra é chique. Incisão. Gostei. Nós vamos com a faquinha. Aí, nós vamos colocar aquela fonduta dentro. A fonduta tem que esquentar? Não vai precisar. Porque aqui, ó. Ela já está quente e o suflê está pelando. Está pelando, então não precisa esquentar. Vamos deixar a fonduta aqui. Tá bom. Fonduta fica aí. Agora, tem um ingrediente que você vai usar também agora no final que eu queria que você explicasse um pouco. Vou mostrar para quem está em casa. Que é flor de sal. Flor de sal. Conta para a gente o que é a flor de sal para quem não conhece. Flor de sal, gente, hoje em dia está usando-se muito. Já tem uns anos, mas ainda tem muita gente que não conhece. Tem muita gente que não conhece. O que é a flor de sal? Resumindo. São cristais que se formam na superfície da água do mar. Tipo assim, ela é mais cara, é um sal super mais refinado para o alimento. A gente não costuma usar ele em temperaturas, em cocção, mas é para finalização. Mas é para finalizações, então. Eu vou colocar essa flor de sal na hora que o suflê sair, polvilhar um pouquinho assim no suflê. Não vou nem jogar na fonduta. Esses sais são encontrados em vários lugares. Por exemplo, tem na França, tem em Guerrande, em Camargue, em Londres tem o famoso Maldon. Aqui no Brasil nós temos um lá em Mossoró, sabe? Tem vários. E ele é tão assim, mais refinado, vamos dizer, que ele é chamado do caviar marinho. Olha só. Entendeu? Ele é super delicado, são cristalzinhos. Bem refinado. Ele derrete na boca, ele não é tão salgado, vamos dizer assim. E dá um toque especial, então, no gosto. Você faz uma mousse de chocolate, põe um pouquinho dessa flor de sal na mousse, na hora que você for comer, você vai ver que levanta o sabor. Você vai ver a diferença, né? Agora, me fala uma coisa, Luca, na hora de comprar flor de sal, quais são os cuidados? O que as pessoas devem observar? Vai preparar um prato especial e as pessoas vão, então, ter que comprar flor de sal. Então, a flor de sal é um pouco mais difícil de achar aqui no Brasil, as de fora, porque tem uma lei aqui no Brasil que não pode ter sal sem iodo. Várias não têm iodo. Então, proibiu a importação disso. Mas você acha em alguns lugares aí, você acha. Algumas lojas, mas... Tem que pesquisar antes, né? Tem que pesquisar. A internet ajuda muito isso aí, joga na internet e pesquisa. É, às vezes não sei se vai ter na internet, porque... Você compra aqui? Eu trago muito de fora. Traz muito de fora. Muitos alunos me trazem para mim, me dão de presente. Ok. Bom, então, você já sabe um pouco mais de flor de sal. Vamos aguardar ali, o suflê que está no forno, está assando. Daqui a pouquinho a gente mostra o resultado final. Ok. Chefe Luca Maia, já passou um bom tempo, hein? Será? 20 minutos, 22 minutos. A média, vamos lá, né? Quer dizer, você vai lá olhar para a gente. Você vai para o seu forno, é de 20 a 25. 20 a 25, no caso aqui. Olha só que bonito que fica. Muito bonito mesmo. Gostei bastante. Essa é a consistência, então, ideal, né? Maravilhosa, né? Essa cor também. Bom, e agora? Vamos tirar. Vamos montar dois. Uhum. Bem quente. Cuidado novamente aí, para não queimar. A conduta também já está aqui na bancada. A gente montar o suflê. Esses aqui, eu deixei a porta aberta lá. Uhum. Eu vou deixar eles ali dentro, tá? Uhum. Para evitar dele abaixar demais. Porque corre o risco de abaixar muito. Isso. Esse é o grande desafio, na verdade, do suflê na hora de servir, não é, chefe? Você sabe o ponto certinho para as moléculas agirem das águas, da bolinha de água e... Tem toda uma explicação, gostei. Bom, aqui, ó. Vamos fazer um cortezinho. Com a faca mesmo. Tá. Uhum. E vamos colocar... A fonduta... De... Canastra... Com o Canto Piri. Hum, que delícia. E é uma quantidade generosa? Qual é a quantidade ideal? Coloca lá para dentro. Cuidado, né? Esse momento aí de colocar. Tá. E aí, gente, eu polvilho a flor de sal. Que a gente falou agora há pouco para vocês, né? Um pouquinho. Pode pôr no suflê mesmo. Uhum. Na hora que você comer, você vai sentir um salgadinho que vai levantar. Vai dar um toque especial. É esse prato. O ideal... É provar, Síria, imediatamente. Olha que bonito que ficou, gente. Vamos provar agora, então? Então vamos lá. Melhor. Esse aqui que já está do meu lado. Bem bonito. Suflê, gente, saiu. O ideal é já provar, né? É o Romeu e Julieta. A versão chique e elegante do Romeu e Julieta. Não é bom demais? Não é bom demais? Mas é muito bom, gente. O negócio é divino. Não é doce, não é doce mais. Que delícia. Vou até separar isso aqui, porque depois eu vou provar mais, viu, gente? Tem para todo mundo. Maravilhoso. Tem pessoal todo aí, viu, gente? Chefe, vamos falar das suas redes sociais, dos seus canais, para quem está em casa, para as pessoas entrarem em contato com você, né? Isto. Nós temos nosso Facebook, nosso Instagram, Chefe Luca Bahia, o meu site, chefelucabaia.com.br. Temos o WhatsApp, 319-9686-2194. Temos o e-mail, lucabaia.com.br. O nosso canal do YouTube, tem o da Manhã da Piedade. Tem tudo lá, gente. A gente vai colocar na telinha também. E tem o YouTube, Chefe Luca Bahia, que os programas estão sendo inseridos lá, todos lá. Ou seja, tem muitas opções para vocês entrarem em contato com o Chefe Luca Bahia. A gente vai colocar aqui na telinha para você. Pode sugerir, inclusive, pratos também para o Chefe Luca Bahia preparar para a gente, né? Pode interagir. Se ficou alguma dúvida em relação a algum prato que ele já preparou aqui, é só mandar lá para a gente, né? Manda que a gente responde com muito carinho e prazer. Luca Bahia, muito obrigada mais uma vez. E eu vou separar aqui o meu prato porque ficou gostoso demais. Vocês não têm ideia essa mistura. E flor de sal também dá aquele toque especial. Levanta. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima sexta. Até a próxima. E você aí de casa, fique conosco, viu? Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem a Catequese com o Padre Wellington Santos.